Olá amigos, hoje um vídeo para lado e especial para nós artesãos que gostamos de sempre estar frequentando o shopping dos ferros velhos e encontrando nossas peças, as nossas mulheres sempre reclamam, já trouxe mais porcaria para casa, então hoje eu vou mostrar para vocês que nós podemos estar agradando a elas também, caso elas tenham uma máquina de fazer pastel, olha, você pode estar colocando um motor na máquina de fazer pastel e agradando ela também, aí já vai proporcionar várias visitas ao ferro velho, vou mostrar para vocês a máquina funcionando A máquina vai se regular normal, ela é bastante silenciosa, olha, não estou nem baixando o volume, olha, essa aqui é uma lixa, mas deveria ser uma massa de pastel, olha E não vai ter diferença alguma Bom, ainda está faltando a parte elétrica e a proteção na frente do rolo Vamos ver a maquininha completa? Para montar essa máquina, eu usei um redutor de velocidade, que eu encontrei no shopping e não tinha no que usar essa peça, então ela ficou guardada Cortei o metal, fiz o suporte para ela Coloquei o motor de meio cavalo, motor de um quarto, é muito fraco Então usei um motor monofásico de meio cavalo Vamos ver a máquina por inteira? Aqui o redutor de velocidade Essa peça eu tornei no meu torno Nardini, que estava aqui atrás, olha E coloquei os parafusos para apertar também Aqui é o eixo do redutor e aqui ficou o eixo onde ia a manivela antigamente Essa engrenagem é de prazo, porém bastante forte Aqui na frente é que deve ter a proteção, vai ser colocada a proteção de acrílico Também cobrindo a parte da engrenagem Aqui o suporte que eu cortei de um metal que eu tinha, também do shopping Aqui o motor, também veio do shopping Olha, meio cavalo Aqui foi só colocar um pedaço de varão, preso Veja, no motor uma polia de 60 milímetros No redutor, uma polia, acredito eu, de 50 milímetros Esse redutor era de uma máquina muito poderosa, uma CNC Que foi descartada no ferro velho, como funciona muito bem Ele é muito forte esse redutor E com um motor de meio cavalo, aqui é muito perigoso Então por isso deve ser colocado a proteção, veja A proteção protege de colocar o dedo Mas está aí, uma boa ideia para agradar a esposa no final de ano E fazer com que ela deixe a gente estar sempre frequentando o nosso shopping ferro velho Então amigos, espero que vocês tenham gostado mais dessa dica Hoje foi como colocar o motor na máquina de fazer massa para pastel E também serve para artesanato, para passar a massa de biscuit Que fica um trabalho muito bonito Peço que adicione mais esse vídeo em seus favoritos Para que todos possam ver E se você gostou, melhor ainda Clique em gostei E isso vai ajudar, como sempre, a postar novos vídeos Abraço seu amigo Toninho, Guarteirinho Bipi E vamos fazer pastéis Eu prefiro pastel, a mulher quer fazer massa de biscuit